e aí galera eu de novo aqui para mostrar para vocês algumas mudanças a bateria que ficava atrás do banco passei no lugar do estepe e no módulo aqui tentei colocar o terminal que eu usava no taramps para usar os fios duplos mas não deu certo vou ter que comprar um terminal para mim conseguir usar os fios duplos vou ver se eu consigo arrumar o estepe daqueles finos para colocar aqui ou na lateral para tirar o estepe de dentro do carro mas logo logo quando tiver um tempinho tem mais atualizações do som agora vamos tocar algumas músicas para você ver como é que está o gravo e aí A clover isn't the best place I'll find a lover so the bar is where I go Meet my friends at the table Doing shots, drinking f***ing, they talk slow Come on and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance now Take my hand and stop, ripen them out And the jukebox and then we start to dance Now I'm singing like, girl, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now, f*** my lead I may be crazy, don't mind me, say bye Let's not talk too much Wrap on my waist and put that body on me Come on now, f*** my lead Come, come now, f*** my lead I'm so excited, I'll give it a chance now Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.